O Vigia Mais Mato Grosso é um legado que vem sendo construído no Estado, é a inserção da tecnologia, inserção da inteligência artificial em prol de uma entrega de serviços com qualidade e eficiência para a população do Mato Grosso. É um programa que foi idealizado pelo governador Mauro Mendes, pelo vice Otaviano Piveta, pelo nosso secretário Rovere e que tem a parceria dos municípios. E aqui vale a pena destacar a parceria do município de Alto Garças, agradecer ao senhor prefeito que confiou nesse projeto, nesse programa idealizado pelo governador Mauro Mendes, em que hoje todos os policiais militares que trabalham aqui, policiais civis, têm um monitoramento da cidade na palma da mão, tem um armazenamento de 10 dias. As imagens codificadas que servem para a Polícia Judiciária Civil colocar no inquérito e ter uma prova robusta. Hoje esse programa já tem vários resultados dentro do Estado. Podemos citar aqui na Seduc, a Seduc faz parceria com a SESP e instalou em várias escolas. Vários crimes, pequenos crimes que aconteciam nas escolas acabaram. Agora as escolas são locais de votação, serão utilizados para coibir a boca de urna. Os crimes que acontecem em torno das escolas no dia da votação. As nossas principais estradas, rodovias, hoje nós já temos essas câmaras à disposição do nosso setor da segurança pública. Então é um programa que vem alavancando muito a segurança do Estado de Mato Grosso. E eu agradeço muito a comunidade, em nome do nosso prefeito aqui de Alto Garças, por acreditar e já ter essas câmaras em funcionamento aqui em Alto Garças. E o programa tem dado tão certo aqui, que já entraram com aditivo, solicitando novas câmaras. E a gente já entregou, governador, essas câmaras aqui, que já está em processo de instalação também. Então a gente agradece muito a comunidade por acreditar. São várias ações que a gente vem realizando aqui na região, várias operações. O prefeito esteve nos procurando, sempre com o objetivo de entregar mais segurança aqui para a comunidade. A gente sempre procurou atender, não só com as câmaras do Vigia Mais Mato Grosso, mas também com várias operações na região, para que a sociedade até aqui tenha uma qualidade de vida boa e segura.